Música Caras, eu nem acredito, depois de tanto tempo, depois de tanto sonhar com essa edição de colecionador Finalmente ela chegou Ah, nem acredito que eu vou fazer o unboxing disso, cara Eu nem toquei nele, eu nem abri Eu esperei tantos dias, eu falei tanto disso Podem ver aqui a caixa Vem com o negocinho aqui já na frente, o bom é que aqui eu acho que já tem foco Aqui já tá automático, então não precisa ficar mexendo Tá vendo que tem um relevo, é muito bonito Under-T aqui escrito, é porque a câmera é invertida Tem esse negócio aqui que é pra puxar, que eu já vou puxar E só Vem com esse negocinho aqui, olha só, cara Viu o Ralsei aqui atrás, mano, olha que lindo É, não vai focar Enfim, é o Ralsei, velho Eu já mostrei pra vocês, mas eu já fiz unboxing Da caixa do Sans e do Papaios aqui Eu já tenho o bonequinho deles Eu acho que tem unboxing, eu vou tentar deixar aí na tela Eu lembro que eu falei que era 15 reais Mas é 15 dólares, tá? Isso aqui é oficial, tá? Vende lá no site da Fangamer Ele continua na caixa desde quando eu fiz aquele unboxing Muita gente falou, ai, por que você deixa na caixa? Porque não suja o boneco, sabe? Porque você fica entrando poeira É chato ficar limpando E nem assim ficar limpo, sabe? Aqui é o dos bonecos, velho, com isso aqui Viu com o coração Eu não sei se essas cartas aqui Cada negócio são diferentes Se isso aqui é variado, aleatório Acho que esse papelzinho aqui Que vocês devem estar perguntando O que que tem dentro Ele é só um papelzinho mostrando Mostrando os produtos do jogo E agora tem um outro bagulhete Esse aqui do... Da Runa Delta Eu acho que eu vou colocar na minha mochila Cadê aqui, ó? Cara, essa caixa aqui é muito linda Vou deixá-la aqui agora A partir dos vídeos vai ficar o dragão e ele aqui Viu que não tem espaço, né? Eu vou ter que inventar Também agradecer a Sati, né? Que ela que me enviou esse negócio Que ela conseguiu pra mim Ela aproveitou e mandou isso aqui, ó Que é um pinto, moleque É um pinto com faca Com essa coroinha aqui De um ano de sub dela Lá na Twitch Eu recomendo que vocês vão lá na Twitch dela Siga ela, de sub Ela é uma pessoa sensacional Eu amo essa mulher E também eu quero aproveitar Pra mostrar também sobre a Sati Ela mandou isso aqui, ó Acho que era pro ano novo Não me lembro Ela mandou uma mensagem bonitinha atrás Que eu já li E é isso Eu amo essa mulher Continua me conquistando cada dia a mais Que passa E é isso Eu vou tirar esse negócio aqui do Ralsei Pra ver se tem alguma coisa atrás Três heróis aparecem O que? No mundo Humano, um monstro E um príncipe das trevas Aí, Foucault Tá vendo? A Ralsei, Tuba Não sei se essa é Alguma criadora Eu acho que ela que fez essa arte Vou tentar aproximar aqui também a arte Acho que deu uma aproximada aqui, ó Como é que é a arte? Linda, linda demais Ela mesma aqui Tá escrito aqui embaixo Deixa eu ver aqui Agora tem produtos do Deltarune, né? Eu pretendo comprar o bonequinho do Ralsei Eu não sei quando é que vai lançar Porque eu acho que ainda tá em pre-order Se eu não me engano Eu tenho que olhar lá no site Não tem nada como eu imaginei Só tem uns produtos e tal Os mesmos produtos que estão no site Então se vocês forem lá ver Vocês vão encontrar Eu não sei onde é que eu vou colocar esse do Ralsei Mano, dá vontade de colocar num quadro, sei lá Num porta-retrato Eu vou arrumar um jeito Tem que arrumar um jeito pra educorar esses negócios aqui do Undertale Mas enfim Vamos logo pra cá Acho que eu já tô demorando muito Acho que vocês devem estar mais ansiosos do que eu pra ver isso aqui Queria aproveitar pra mostrar essas outras coisas, sabe? E aí ver se a galera tem dúvida que vai comprar Nunca se sabe Vamos lá E atrás também tem um negócio da fangamer, ó Não sei se muitas pessoas fizeram unboxing Eu acho que o Corey tem Mas ele não chegou a fazer unboxing Isso aqui tem cheiro da revista Recreio, viado Aqui eu tirei o... Daqui de dentro veio Essa parada aqui que toca música Que eu já vou tocar E aqui veio o jogo pra PC Eu ia comprar pra Switch Só que tava um pouco caro Tava fora de estoque Então eu não queria ficar esperando pra comprar E pagar um pouquinho mais caro Acho que é uns 3 dólares mais caro Eu já tenho Undertale no PC e no PS4 Então acho que no Switch eu não precisaria Ou compro depois Eu vim mais pela versão de colecionador A caixa que não tem nada Que eu tirei isso aqui de dentro Tem cheiro de... Não sei porque eu tô cheirando as coisas, né, mano? Tô parecendo um idiota Ai, que lindo, cara É muito, muito brilhante isso aqui Isso Agora eu me senti numa blogueirinha Oi, meninas, tudo bom? Tem um negocinho aqui atrás pra girar, se eu não me engano E vamos abrir, né? Tem que apertar esse... Tem um botãozinho aqui do lado, ó Que eu aperto pra abrir E abriu Pra os amigos pra sempre Agora vamos tentar tocar essa coisa, não é mesmo? É por isso que a gente tá aqui Girar pra cá Girar bastante Cara, que lindo, cara Cara, valeu cada centavo essa edição de colecionador só por causa disso Tá, isso aqui não vai parar nunca não, filho? Tá, isso aqui vai ficar tocando pra sempre É isso Vai ser a musiquinha de fundo do vídeo agora Cala a boca, muleto Eu ia colocar no meu pescoço, só que como é aquele negocinho que precisa da unha Eu tô sem unha Eu vou acabar ficando com esse negócio pra sempre, tá ligado? Ok, eu devia ter colocado pra tocar esse negócio por último, né? Meu Deus do céu Vai ficar tocando até o final do vídeo Ok, veio uma caixa aqui Com o Undertale e a trilha sonora Mas aqui atrás tem o Flowey Tem a cena das ruínas Um RPG amigável onde ninguém precisa morrer E agora vamos pro... Eu acho que a última coisa que tem na caixa É a última coisa Ah, se bem que eu vou ter que abrir isso aqui, né? Então eu vou abrir a outra caixinha também Aqui é o negócio da música Se eu não me engano é que vem... A tablatura das músicas Eu não queria tá tirando isso aqui do plástico Acho que deu pra perceber você... Pra vocês perceberem que eu... Que eu gosto muito de colecionar as coisas Atrás é o Papairo School Dude Deve estar bloco lá atrás, ó Que lindo, galera Assim que é o CD, ó Vamos escolher o cenador, ação de track Depois eu vou... Vou ver essa música aqui Ver esse CD aqui Ver se tem alguma música diferente Olha, tem dois discos, velho Não sei pra que dois discos Mas tudo bem, né? Pleno 2019 Olha, hoje em dia os CDs Tem muita capacidade Então não sei Olha só que da hora Aí, como eu disse é isso mesmo É separado um CD do outro Ó Todas as músicas Eu vou abrir isso aqui Só é interessante pra quem é músico mesmo Pra quem toca piano principalmente Porque eu acho que aqui é piano Mas é interessante você ver A tablatura oficial do negócio Tem alguns comentários aqui do... Do Toby Várias coisas aqui que ele tá falando Eu acho que tem naquele negócio do artbook Então... Acho que não estão perdendo nada E é muita coisa pra ficar mostrando, sabe? Vários comentarizinhos de... Por que aquela música e tal É tudo que veio Deixa eu abrir a caixa do jogo, né? Antes que vocês queiram me matar Mas olha só Na parte de dentro tem desenho também, cara Deixa eu tirar aqui os CDs Tem um desenho completo Olha lá que bonito Tá completo e colorido Vou abrir aqui o jogo Tem um CD aqui do Undertale Não sei se isso aqui é a versão mais atualizada Eu acho que é a versão mais atualizada do Undertale 1.10 Tem aqui a parte de dentro também Deixa eu tirar aqui o CD Tem um Anoindog Tem aqui Also Undertale Quer dizer... Também Undertale E aqui no meio também tá escrito Também Undertale Also Undertale Que eu acho que não tem muita coisa pra escrever Tipo Undertale Also Undertale 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 Tipo não, falta Undertale na capa Eu acho que essa foi a piada Mano, o Toby é um gênio Até essas coisas são simples Nossa, é lindo isso aqui, véi Ainda bem que eu abri Nossa senhora Eu já tinha visto essa imagem aqui Mas não é essa maneira Olha que lindo Não sei se vai dar pra abrir muito Eu não quero abrir muito pra não Pra não acabar arregaçando Negócio da versão de colecionador Esse caderninho E amassar, sei lá Olha só que bonito É a história inicial do jogo Dessa forma dá pra ver Que esse personagem é muito Asgore É muito Asgore Olha que lindo, cara É muito bonito isso aqui É que eu não quero abrir pra não Pra não estragar o bagulho Olha, Monte Abbott Olha que lindo Olha, Carol aí Carol olhando pro buraco Carol idiotamente tropeçando E teve que colocar uma página de ênfase Pra mostrar a idiotice E pra vocês tomarem atenção Pra não ficarem de bobeira Em buracos Não olhem em buracos, tá, crianças? Estão de cara no chão Lindamente E Undertale Uma pequena textura De flor E de novo A capinha Enfim, caras É isso que tem Nessa versão de colecionador Espero que vocês tenham gostado Da mesma forma que eu Por favor Deixa o like de vocês, cara Eu estou pedindo Porque esse bagulhete aqui Custou muito caro Eu estou rindo muito de nervoso Então por favor Deixa o seu like, sabe? Pra valorizar esse unboxing Sei que muita gente estava curiosa Pra saber como é que era Só sei que eu estou apaixonado Vou deixar o site da Fangamer Aí na descrição Pra quem for comprar Custa 64 dólares Se eu não me engano Esse aqui que eu comprei É isso Obrigado, Sat Obrigado a vocês Também que proporcionaram A conseguir Um dia conseguir comprar Essa coisa Desculpa, dinossauro Mas Dragão, né? Mas Eu vou ter que agora Repensar em quem eu deixo Aqui Guardar com bastante carinho Isso aqui Vai estar bem guardado, sabe? Que nem os outros bonecos Porque eu não quero que pegue poeira Que suje e tal Enfim É isso aí E até o próximo vídeo